Olá pra você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Enquanto muitos amazonenses reclamam da falta de chuva nesse verão, e agora mais recentemente da não chegada da frente fria ao Amazonas, aqui ao lado no estado de Rondônia, na cidade de Porto Velho, a capital, muita gente pensa o contrário dos amazonenses, depois da chuva que caiu por lá ontem à tarde. Ventania, chuva de gelo e muitos prejuízos. Vamos ver o vídeo. Olha aí, galera, pedra de gelo, pedra de gelo. Moleque, meu Deus do céu, Senhor. Sai de perto das portas. Meu Deus! Sai de perto dos vidros! Quebrou a vidraça. Nossa, velho! Quebrou a vidraça, bicho. Só com força do vento. Olha aí, ó. Repetindo, isso foi em Porto Velho, capital de Rondônia, estado vizinho ao nosso. Mais informações sobre as mudanças climáticas no Brasil e a frente fria que chegou ao país, você tem na Editoria Nacional, clicando no link abaixo. Eu sou o Nailson Castro, do Portal Norte de Notícias. 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 Obrigado.